Passando com o meio do vídeo aqui, avisando pra avisar pra todo mundo que tá entrando lá no meu grupo do Discord Pra nós tá jogando Among Us, beleza? Link na descrição, entre aí, jogar Among Us, Roblox, Falcardo, Olox, muita coisa, então entre aí Então enfim galera, beleza? Eu sou o Sheldon fazendo mais um vídeo Vou ver o canal, ó, deixa lá, inscreve no canal se for inscrito e ativa o sininho de notificação Lembrando que eu vou mostrar um site aqui, mano, um novo site Você tá ganhando Robux, mano, é isso mesmo, você vai tá ganhando Robux grátis Tem como você ganhar pelo PC e pelo celular Mas vou falar que pelo PC é um pouquinho mais difícil, mano, você tem que fazer coisas a mais E pra quem joga no celular é bem mais fácil, mano Então eu vou lá tá mostrando, lembrando que o link do site tá na descrição, beleza? Bora lá Beleza, assim que você entrar no site, que o link vai tá na descrição, você vai tá já cair nessa tela aqui Você pode tá clicando com o botão direito e traduzir para o português Você vai ter aqui, é ganho crédito, cliente, várias coisas Aqui ó, beleza, ganho crédito, você pode revidicar os saques, se é branco, você pode ganhar Robux Você pode tá retirando várias coisas, vou mostrar pra vocês A primeira coisa que você vai tá fazendo o seu login, mano Você pode tá fazendo com a conta do Google aí Esse site aqui, ele não pede sua senha do Roblox, mano, ele não pede sua senha E aqui o legal é que você ganha moeda pra você trocar por Robux Que nem tipo, mil moedas sem Robux Ó, o método de você ganhar, aqui ó, que nem você clicando aqui no link direto do YouTube aqui Você vai ganhar três moedas Se você clicar no Twitter aqui, você vai ganhando três moedas E no Discord também, já tá ganhando três moedas Então já foi nove moedas que você vai tá juntando aqui, beleza? Aí a próxima coisa que você vai fazer Beleza, depois que você clicar naquela página, você vem aqui, você clica aqui em ganhar Você pode ver que eu cliquei, já tá até aqui brilhando Ó, pelo PC, o ensino é pra você ganhar pelo PC Pelo PC você vai ter aqui, mano, você vai clicar em ganhar Ele já vai te levar aqui, aqui esses keys, mano Aqui ó, keys de minicleta, tá vendo? Se você terminar o keys, você vai ganhar 24 pontos E eu vou ensinar um jeito de você meio, meio que burlar Você vai clicar aqui pra fazer o keys, beleza? Continuar Essa página aqui você deixa aberto, só que você já vai pro Google nessa página aqui E essa daqui ele vai te levar pro keys, mano Ah não, essa daqui já é do keys, beleza? Aqui eu vou ensinar você meio que burlar Aí você vai descer embaixo, você vai clicar aqui em continuar Aí ele vai te mandar as perguntas do keys, mano, beleza? Calma aí, deixa eu ver aqui, ó, star keys, que é pra eu já começar a fazer o key Aí a keys vai te perguntar, vai fazer a pergunta Aqui, qual quem for o criador aqui do minicraft Aí você vai colocar mojang, mano, quer ver? Porque cada vez que você acertar, você vai tá meio que avançando mais uma etapa Mais pra frente, você tem que responder muitas coisas Mas é Robux graças, então vale a pena você responder E fazer o bugzinho que eu vou tá mostrando pra você, calma aí O bugzinho que eu vou tá mostrando pra você, você vai copiar isso aqui, mano Aqui é qual o nome do criador do minicraft Você vai vir aqui, você vai colar no Google, mano Que tipo, a pergunta que o cara fez já vai aparecer aqui, ó Aqui, ó, Marques Alex Deixa eu ver, agora vai tá o nome aqui embaixo Cadê dos caras aqui, ó Cadê, cadê aqui, ó Marques Perlson, é isso aqui mesmo? Deixa eu ver Ó lá, Marques Alex, alguma coisa Ok, é isso aqui mesmo Marques Perlson É, é isso aqui mesmo Então, tá vendo? Você copia o nome aqui, que é a pergunta Aí você já clica aqui Aqui embaixo que já vai responder Aí você vai fazendo isso com todas as perguntas que eles mandam pra você, mano Aí você vai juntar ponto muito rápido Pra aparecer aqui embaixo pra você ir pra próxima pergunta, mano Então, se você faz isso com todas as negócios Tá vendo? Que já tá aqui, eu respondi duas perguntas É o tanto que já andou, beleza? Então, você vai fazendo isso Eu não vou completar, porque eu tô mostrando tudo logo Os próximos keys aqui, mano Que tem aqui embaixo, você pode fazer a mesma coisa, tá vendo? Tem esse keys aqui do PUBG Tem vários aqui Você vê o que um aí, tá vendo? Aqui eu ganho 337 moedas Mas esse aqui que você ganha é muita moeda, mano Acho que vai ser até difícil Então, vai fazer esses de 10, assim Eu tenho aqui até de marca Esse de marca que eu tava fazendo Eu fiz, acho que eu completei ele uma vez Tem vários keys, mano Tem que você ganha 3 Acho que esses que tem menos coin É os que você termina mais rápido Então, você vê o que você quer estar fazendo, beleza? Esse aqui é o de PC, mano O que eu achei mais fácil pra estar fazendo E se você for aqui em cima aqui, mano Aqui em cima tem todos os negócios pra você ganhar Que nem aqui, ó Tem esse primeiro aqui, que é o do key Adjen aqui que você vai clicando Fazendo lá Aqui, ó Off-Tour Que isso aqui eu fazia até no outro site aqui Só que eu não sei porquê Mas demora um pouquinho pra estar carregando E tem o de celular aqui, mano Que o de celular é quem tem celular É mais fácil Você tá abaixando Lembrando que se você for fazer isso aqui do celular A conta que você loga aqui nesse site Tem que ser a mesma conta que tá lá na sua Play Store, mano Se não você Se você baixar numa conta aqui Numa conta lá for diferente Você não vai tá recebendo Os O-Books aqui, ó Mobile, os jogos, app Tem iOS, iPhone, Android aqui normal Traduzir pro português Eita, meu Deus Eu tô falando aqui na BDA Cadê o negócio? Ih, negócio traduzindo não tá em português não Calma aí Eu não sei porquê, mas não tá traduzindo pro português Esse Edge N aqui Na minha opinião Eu acho que é um dos melhores Pra quem for no celular Porque aqui, ó Aqui, ó Complete, survival e ganhe É uma coisa assim Pra você completar o survival Aqui, ó Complete, task Que é a missão E ganhe, beleza? Você pode ver que ela tá meio que promoção aqui Era pra você ganhar... Se você completasse essa daqui Era pra você ganhar 252 Você vai ganhar 552 Tem que fazer o que eles pedem aqui embaixo Por isso que eu recomendo você meio que... Traduzir pro português Eu tô aqui sem traduzir pro português pra vocês Também tem essa... Ah, essa daqui eu nem mostrei pra vocês, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora Ó, que nem esse aqui Esse aqui também tem iOS, iPhone Eu não acho que eu mostrei Mas é aqui, ó Esse aqui de 2.500 coin Que você vai tá ganhando ali, mano Ó, você vai aqui, ó Real Rádio Complete, ansiedade Tem que chegar a level 17 Tem que tá jogando por 15 dias Tá vendo? Pra você ganhar isso tudo aqui Aqui embaixo meio que eles montam Que tem que fazer Aqui, ó Resiste Somente novos usuários Ó, daqui tá em português Mas não é todos que estão em português, não Aqui, ó Atinge o nível 15 Somente novos usuários Tipo, você tem que ser novo Você não pode tá jogando o jogo Há muito tempo Senão vai ser fácil Pra a pessoa tá conseguindo fazer E aqui tem o tempo real Das pessoas ganhando, mano Caramba, o cara ganhou 250 coins Tempo real Aí, beleza Depois que você conseguiu juntar várias moedas Você vai clicar aqui em loja, beleza? Aí você vai, tá vendo? Aqui, ó Mostra aqui, ó 10 Robux E 20 aqui Aí no meu aqui é mil moedas Pra eu tá retirando 100 Robux Eu vou tá colocando o meu nick Você só vai colocar o seu nick do Roblox Ah, Shell Blox Você vai entrar no nick do Roblox Aí clica aqui para você ter que tá no grupo do Roblox Mano, só que Antes de... Você tem que olhar uma coisa, mano Que eu vou tá olhando aqui com você Esse aqui não mostra na tela, mano Mas, às vezes, quando você for entrar no grupo Vai mostrar aqui quantos Robux tem E eu vou tá entrando no grupo aqui Eu vou ver se o site tem Robux É capaz de você fazer isso, mano Você tá fazendo as coisas E quando você for lá, o grupo não pode ter Robux Aqui, ó Você pode resgatar aqui, ó Robux É, gift card lá da Stream É, gift card também CS, mano Do CS é muito caro, mano Então, mano Você pode ir do Fortnite Fortnite também não é tão caro PayPal Dota Aqui, ó Bitcoins, mano É muita coisa aqui Entrei no grupo Eu vou lá ver se tá tendo os Robux Deixa eu ver quantos Robux eu tô Tô com 5.100 e... Aqui, ó Sucesso os Robux Meu Robux foi pra minha conta Então, vou recarregar aqui Sem corte lá, mano Ali tem que ir pra um 2 Aquele 1 aí Porque eu acabei de retirar Sem Robux Vamos ver lá, mano Se é verdade, meu É verdade, mano O que o Chauzinho aqui recomenda Olha lá, tá vendo? O Robux já foi pra minha conta, mano Um site bom aí O negócio é pra quem joga Pra quem é pelo PC, mano Quem é pelo PC Não é tão difícil Mas você tem que ficar respondendo Aquelas keys Aí você faz o que eu mandei, mano Tá vendo? Que você copia o nome do negócio Mota no Google E a resposta já vai aparecer ali embaixo Se você não souber Que nem aquelas coisas de Minecraft É muita coisa Mano, e olha isso aqui Se você for tentar resgatar o One of the Cs Mano, tem que juntar 600k Pra você tá pegando um 1 skin, mano A mais barata aqui Eu nem sei quanto que é, doido É, a mais barata Você tem que juntar 7.000, doido Cs, Fortnite Fortnite também É, não tem que... Não, é muito sim, doido 1.000 V-Bucks por 11k Deixa eu ver o Dota aqui Dota, nunca nem vi Nossa, meu Deus Tem cara também Gift Card Pra resgatar Ah, aqui você pode resgatar Gift Card da Stream Da Playstation Muitas coisas Deixa eu ver a Gift Card Geral Ahn, ó louco Muita coisa Deixa eu ver Paypal aqui Só pra pegar Ahn, uns 15 dólares no Paypal Você tem que juntar 16k de moeda Doido Ave Maria Agora Bitcoin Bitcoin, ave Maria Eu ensinei pra que que serve Bitcoin, doido Então, mano Esse foi o vídeo Eu ensinei vocês A estar ganhando Robux Aqui no site Aqui, mano Eu já falei Se você joga pelo PC Aqui e não tiver como baixar Você vai fazendo esses keys aqui, mano Tem muito keys, mano Tá vendo que cada vez que eu vou descendo Vai aparecendo mais Aí você vai fazendo aquele modo Que eu mostrei pra vocês, beleza O link vai estar na lição Quem joga pelo celular Também quiser fazer keys Pode fazer também E se você quiser ficar baixando Que é mais fácil Fazendo as missões Tem um que é só você baixar Abre e ganha, mano Então você tem que Olhar à direita da descrição As keys, mano Pra você ganhar keys Você tem que completar 100% Que vocês viram que tinha meio que Uma barra em cima 25 de bônus de money Em todas as ofertas Após concluir Até segunda-feira, mano Então até segunda-feira Que é amanhã Você vai poder Ganhar 25% de bônus Então, mano Faz logo aí Eu vou estar postando esse vídeo No domingo Estou gravando as 14 horas aqui Hoje eu vou estar Até gravando aqui Então é isso aí Galera, o vídeo ficou por aqui Espero que a gente tenha gostado Deixa o like Se inscreve no canal Se for inscrito Valeu, fala Nós estamos aqui Tchau